Graças e paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Meu nome é Paulo e eu estou aqui com um amigo meu, o pastor Alexandre. E hoje ele vai contar a ilustração de hoje, vai fazer a aplicação. Fique atento aí, pastor Alexandre. Senhoras e irmãos, gostaria de contar uma ilustração que eu escutei algum tempo atrás. Era de uma criança que estava no sinal, trabalhando, vendendo balas com o propósito de angariar recursos para ajudar a sua mãe que estava doente com uma doença terminal. E ele foi naquele dia para o sinal com o propósito de levantar uma quantia boa, pois na sua casa não havia mantimento nenhum. E ele foi, foi para o sinal, passou o dia inteiro no sinal e não conseguiu angariar recursos naquele dia. Ele voltou para casa muito triste, vendo que faltava o leite para os seus irmãos, vendo sua mãe a cada dia mais definhar e no outro dia, num domingo pela manhã, quando ele não tinha costume de ir ao sinal, ele disse, hoje eu vou lá e vou conseguir angariar todo o recurso que eu preciso para ajudar a minha mãe. E o que aconteceu? Sua mãe, desviada da igreja, disse, não, você não vai hoje, que hoje não tem movimento no sinal. E ele disse, vou sim mãe. E ele foi, como de costume, foi para o sinal, passou algumas horas da manhã ali, ficando triste porque não havia conseguido arrecadar nenhuma moeda sequer. Ele volta triste, cabisbaixo, pelo caminho que ele sempre costumava fazer. Só que o que ele não sabia é que no caminho que ele sempre trilhava para ir até o sinal, perto de casa, tinha uma igreja que ele passava todos os dias na frente e nunca teve a oportunidade de entrar. Naquele dia ele entra, num domingo de manhã, estava tendo uma aula de escola dominical e ele senta no fundo da igreja, começa a ouvir o ensinamento e lá tinha uma missionária que estava contando a história dos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus que tinham uma grande dívida, a qual Jesus ordenou que um deles fosse até o mar, pescaram peixe, porque na boca do peixe teria dinheiro para pagar o tributo e pagar também as despesas. E eu ouvindo aquela história que aquela missionária estava contando, ele teve uma ideia, porque ele sabia que havia uma feira ali perto da sua casa todos os domingos até as duas horas da tarde. Ele sai antes de terminar aquele sermão e vai correndo para a sua casa. Quando ele chega em casa, sua mãe pergunta, meu filho, você conseguiu anariado? trabalhar a juntar algumas moedas para comprar mantimento? Ele disse, não mamãe, mas eu tenho uma ideia melhor. Eu escutei uma missionária na igreja dizendo de um homem chamado Jesus, que deu ordem para os seus discípulos irem até o mar e pescar o peixe, porque na boca do peixe teria dinheiro para pagar as suas despesas. E eu tive uma ideia. E ela disse, não menino, que ideia você teve? Mamãe, a senhora vai ver só. Ele foi lá onde ele tinha um cofrinho com algumas moedas guardadas, pegou aquele poucos centavos de moedas e correu para a feira. Quando ele chega na feira, estava terminando, a barraca do peixe já estava desmontando e ele chega no ferante e diz, ferante, eu gostaria do maior peixe que o meu dinheirinho pudesse comprar. Aquele ferante pega as moedas na mão, conta, viu que não tinha muitas moedas e ele diz, olha, teu dinheiro não pode comprar o maior peixe. Também nós estamos desmontando as barracas. E ele lembrou que a missionária disse que o dinheiro estava na boca do peixe. E ele falou, tudo bem, não precisa o meu dinheiro, não pode comprar. O maior peixe me vê pelo menos a cabeça do peixe. E ali, aquele ferante não entendeu porque aquela criança queria a cabeça do peixe, corta a cabeça de um grande peixe que estava ali, a qual ele também já iria jogar fora, enrola num jornal do dia e dá para aquele menino. Aquele menino volta para casa animado, alegre e disse, mãe, acabou os nossos problemas, acabou os nossos problemas. Por que, meu filho? Porque agora eu vou pegar o dinheiro para pagar as nossas despesas. E ele vai com aquela fé de criança, acreditando que na boca do peixe teria dinheiro e ele vai, desembrulha a cabeça do peixe do jornal. Quando ele vai abrir a boca do peixe, paz nos senhores, sabe o que tinha na cabeça? Nada. Não tinha nada na boca daquele peixe. Aquela criança sai desesperada, vai para casa, vai para o quarto e começa a chorar, começa a chorar e a bater com a mão na parede e dizer, como que pode? Aquela mulher disse que teria dinheiro na boca do meu peixinho e agora como eu vou fazer para comprar mantimento para os meus irmãos. Naquele momento, a mãe daquele jovem pega aquele jornal e começa a ler chorando aquelas notícias. Daqui a pouco ela olha e vê que numa daquelas notícias daquele jornal estava escrito a história de um grande, um dos homens mais ricos daquela cidade, que havia morrido e havia deixado uma herança enorme para uma moça, uma sobrinha desconhecida que ele procurou a vida inteira e nunca conseguiu encontrar. E quando ela olha embaixo do jornal, ela vê o seu nome completo e ela ficou sabendo naquele dia que ela era herdeira de uma grande fortuna naquela cidade. E essa fortuna lhe deu condições de tratar a sua doença e de também cuidar dos seus filhos. Moral da história, às vezes a gente estamos passando por um momento de adversidade e às vezes esse momento de adversidade acaba afetando a nossa família. Às vezes nós estamos tão desapercebidos que nós não lembramos que Deus, Ele pode entrar, Ele pode mudar a nossa situação. Nós, muitas das vezes, esquecemos do Senhor, mas a atitude de fé daquela criança despertou a fé daquela mulher que estava adormecida durante anos. E ela creu, e ela creu, e ela teve um momento de intimidade com Deus. Naquele momento Deus se revelou para ela. Eu quero dizer uma coisa para você, nada está perdido na tua casa, nada está perdido na tua família, nada está perdido na tua história, porque eu quero te dizer uma coisa, ainda há dinheiro na boca do peixe. Amém? Deus abençoe. Fica com essa ilustração para a sua meditação e eleito espiritual em nome de Jesus.